O Governo continua a apoio aos serviços de S&P, Rode-Ralo, Monetarização, Baserviço, Judiciário, IHRA, Timor-Leste. Secretário de Estado, Igualdade de Gênero, Interino, no atual Secretário de Estado, Comunicação Social, o Expedito Dias Jiménez afirma que o Governo continua a apoio aos serviços de S&P e o Governante Né considera papel judicial sistema monitor e programa importante de vez. O Expedito Dias Jiménez afirma que o Governo continua a apoio aos serviços de S&P, o Governo Constitucional tem um compromisso forte à reforma à base de justiça, nos S&P saem nessa peça fundamental e a processo idaneiro. e todos reconheces os serviços de S&P que o Governo continua a garantir sistema judicial transparente, acessível, no eficaz, no M.J. O Governo continua a aprofundar nos serviços de S&P que o Governo continua a aprofundar nos serviços de S&P, identificar lacuna ou façal-se bala, promover transparência, não defende direitos humanos. A nessa maneira, é a justiça não igualdade, bem-vindos e temor-leste, não é a força base, pois é sociedade democrática não inclusiva. O Procurador Geral da República Alfonso Lopes-Mos considera que não existe sempre importante a TVS, mas durante ele monitoriza o serviço órgão judiciário SIRENUNE para melhorar o serviço. Teremos muitos parabéns para o SMP. Nune, diretora executiva do SMP agradece a entidades do SMP durante o apoio do SMP e do Oginlorão. A oportunidade de ter ainda é que nós agradecemos a parte do SMP, governo, parlamento, setor de justiça, e as mídias, sociedade civil, parceiros, universitários, qualquer comum e público que tomam, porque durante o suporte temos o SMP, o fundador SIRENUNE, board SMP, ex-staff, ex-board, ex-diretor SIRENUNE, diretora SIRENUNE, porque o que nós conseguimos contribuir para a dedicação do SMP, nós estamos agora, 23 anos, nós somos jovens, nós somos carregos, 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 e estrutura agora, SMP continua a remissão, a visão de SMP para o futuro. SMP estabelece a lorongron resimbalo fula no Abril, ringrua ida, anessan organização de bela buka lucro-serviço, atuha dia no reforço sistema judiciário, no legislativo e timor-leste. Aderito Ximenez, Luciana Meral, de Xiamen. Aderito Ximenez, Luciana Meral, de Ximenez. Obrigado.